A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Segura o novo peito aqui. Isso é! Vai, desculpa! Vamos lá, gente! Não, deixa. Desculpa, vai em baixo dele. Desculpa! 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 Tá fazendo tempo, tá? Entra agora. Entra agora. Bom, galera, como todos já sabem, aqui é onde eu comecei a treinar, né, com 13 anos, comecei a treinar jiu-jitsu aqui. Hoje eu sou campeão do Bellator e tô fazendo minha próxima luta agora, nessa próxima sexta-feira, dia 10 de outubro. Vou lutar contra um americano Joe Love. E vou deixar um recadinho pra ele e espero que ele esteja bem preparado pra levar uma surra e arrancar a cabeça dele dia 10 de outubro. Que todos vocês poderão ver, tá bom? Muito obrigado. Um, dois, três! Um, dois, três! Obrigado, nós pudiamos levar! Perfeito! En forma! 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 Fala, galera! Assistam! Rio of Champions! Documentados de campeões! Beginning! 2 2 0 2 2 3 3 A CIDADE NO BRASIL